Então a árvore da vida é que aqueles que conseguirem, ou que vencer, conseguirem através de oração sobrepujar a inquietude da carne, coisa muito difícil, muitos tentaram e poucos conseguirão. Então ele comerá o banjar da árvore da vida, o que consiste? Ele conseguirá, através de oração, ele lutar, ele conseguirá que transmute as energias do sexo via coluna vertebral e venha estabelecer um simbiose no cérebro e o cérebro dele comerá, sim, fisicamente, o fruto da árvore da vida, o fruto da energia do sexo que sobe pela coluna vertebral, que antes de transformarse num semen, ela sobe com energia e ele experimenta o êxtase da simbiose com a artícia. E ele experimentará no corpo dele, os testículos dele serem esvaziados por ocasião dessa transição, dessa transferência, dessa transmutação, melhor dizendo, da energia para propiciar a simbiose com a artícia. Aí ele estará comendo da árvore da vida. Muitos tentarão, eu sei que existem instituições esoterísticas que se esforçam, louvaram o esforço deles, mas isso tem que acontecer naturalmente. Vai acontecer assim, a pessoa vai orar ao Senhor, geralmente depois que fez um longo jejum, ela consegue, mas não adianta querer comprar isso, não é com dinheiro que se compra isso. num ambiente simples, aí não é numa mansão de luxo que se consegue isso. Pode ser num ambiente simples. Eu experimentei isso pela primeira vez em Santiago do Chile, num local simples, onde Deus me mostrou isso e desde então tudo é diferente para mim. Eu olho o mundo diferente. O meu prazer mais completo é a minha intimidade com o meu Pai Senhor e Deus, que eu espero que consiga um dia propiciar uma extensão a todos os filhos de Deus que me ouvem, que me ouvirem e assimilarem as minhas palavras. Tenham todas a minha paz. Pergunta agora de Reman. Henri, o que causa a síndrome do pânico, que é o medo absurdo, que nem a pessoa que o tem sabe por quê? Tem. A resposta é contundente, direta. A resposta chave. O pânico quer dizer um medo supremo. E o medo, ele é substituto da coragem no sistema neuroneal. E a substituição da coragem ocorre quando alguém perde a confiança no Criador Supremo. No meu Pai, que é vosso Pai. Meu Deus, que é vosso Deus, por mais que não sabeis. Único ser incriado, único eterno. Único ser digno de adoração e veneração. Onipresente, onisciente, onipotente. Então, como ele é onipresente, tenhais consciência, deveis ter consciência da presença dele. E o medo desaparece. O medo nasce quando se sente desamparado dele. Se sente sem ele. Sem a presença dele. Eu experimentei isso na hora da crucificação. Quando ele disse, Pai, me abandonaste. Porque a majestosa presença dele não participa de cuspição, chibatadas. É óbvio que ele é onipresente. Mas só que a presença majestosa dele. Aquela presença veemente dele, eu senti um vácuo por essa ocasião. Por isso diz, Pai, me abandonaste. Depois, em tua mão, entrego o meu espírito, o meu destino. Porque ele senti, depois de invocar, voltar a presença dele. Então, quando alguém de vós, que me ouve isso, fica com medo. Porque eu sei que é bem humano isso. O ser humano tem medo disso, daquilo e daquilo. Então, mas se quiser se escapar do medo, se quiser atropelar o medo, expulsar o medo, exorcizar, eliminar o medo. Invoque o Senhor. Eu saio de casa, hoje olhei no calendário, hoje não é bom sair de casa porque os atos não me favorecem, e eu posso sofrer um acidente. Tu pensa assim, pode pensar. Vai lá no quarto, fecha a porta, te ajoelha dentro do Pai, pede ele, invoca ele, se pode, se não tiver tanto tempo, se tiver as pressas, invoca ele em qualquer lugar, discretamente. Mas aí invoca ele até sentir que não tem mais medo, porque a presença dele é que dá a coragem. Então, tu sai com o teu veículo, não importa o que o calendário lá diz, que o dia astrológico não está favorável, você sai com o seu carro, sim, vai onde tem que ir e volta, ileso. Faz todo o trajeto pensando nas coisas que tem que fazer, mas incluindo, não descuidando de pensar no Altíssimo, que é quem vai te ajudar a fazer as coisas que tem que fazer. Todos os atos que praticarem, por mais singelo que seja, mesmo que seja varrer uma casa ou limpar, por que não pensar no Senhor? Por que não pensar no Senhor que está fazendo essa limpeza, essa faxina que Deus ama, a higiene, a limpeza, que fica bem aos olhos dele? Por que não? Por que não? Sem a santificarizando, dedilhando ou darem? Não. Por que não pensar no Senhor, a montar no cavalo e pensar, poxa, olha que Deus me deu esse cavalo bonito, saudável, para eu cavalgar, ou entrar no veículo, ou andar na moto, ou onde for, pensar, bom, Deus vai me proteger, não vai acontecer nenhuma coisa negativa comigo. Então, o teu poder cósmico, o teu poder mental, esse poder mental que não é teu e sim que vem dele, por que tu pensaste isso, que vai dar força e criará um campo magnético em tua volta que nenhum mal pode chegar a ti. Uma vez, lá na montanha onde eu morava, em Paranaguá, uma discípula minha, ia, assim, no mato, ia botar o pé em cima de um monte de capim, assim, e na última hora não botou. e ela foi ver que não botou porque tinha uma cobra que orara, ela recolheu o pé na última hora. Pois é, se ela não tivesse orado ao Senhor, se ela não tivesse concentrado no Senhor, não vai pensar que por ser minha discípula ela não teria sido picada pela cobra? Teria sim. Mas ela levou em conta, ela orou ao Senhor, e aí ela se escapou. Então, todo segredo está em manter a simbiose com o Senhor, não precisa ir em igreja, em lugar nenhum. Em casa, no quarto, com a porta fechada, poder orar. Olha, tem muitas pessoas que nunca vieram aqui em Brasília, aqui na Nova Jesus, além do Apocalipse 21, aqui visitaram, nunca. E lá longe, em outros países, são abençoadas, sentem a intimidade com meu Pai. No sábado, me ligam às 5 horas, no horário, para pedir a bênção, estão agradecidas. Não importa aonde, então lembrai-vos disso. Para sobrepujar o medo, só tem uma solução. Confiança, no Todo-Poderoso, no Inefável, no Infinito. Tenham todos a minha paz. Pergunta agora de Compsognatos. Mestre, se pecado é tudo aquilo que faz mal, como a blasfêmia pode ser pecado se ninguém pode fazer mal a Deus? A blasfêmia faz mal porque não faz mal a Deus, não, jamais. Deus é inatino, chiva, inefável, intocável, mas faz mal para o blasfemador, por isso é pecado. Se tu, olha, eu cito um exemplo. Eu vi muitas vezes os italianos, no metano de juventude, convivendo com camponeses italianos, é porco rio, porca madona. Não fazia nenhum mal para eles, sabe por quê? Porque o Deus que eles chamavam de porco não é o Supremo Criador, não é o eterno, o infinito, o inefável, era um Deus de barro, um Deus boneco, daí não atinge, porca madona, madona era um boneco também, até porque Deus não tem mãe. Agora, a blasfêmia não faz mal, para o blasfemador, quando ele blasfema, sabendo que está blasfemando contra o Altíssimo, daí faz mal para ele, não é Deus que castiga ele. Pecado é sim, tudo o que fizeres que faz mal a ti ou a outrem, tudo o que fizeres que não faz mal a ti, nem aos outros, não é pecado. Aquele que não sabe que Deus existe até, que blasfema, que blasfema contra o Deus, aqueles deuses que vêm assim, porque os deuses gregos foram substituídos por as pós-santos, mas não é pecado. Agora, o Supremo Criador, a hora que alguém blasfema contra ele, automaticamente, dentro da caixa crâniana, dentro do sistema neuroneal, dentro da mente, vem a revelação, assim como no computador, quando tu gita uma coisa, e vem o que tu procurasse, vem ali dentro do teu cérebro, um mal-estar, uma tristeza, que te instrui a arrepender-te de ter feito isso. Agora, a ignorância é uma grande proteção, por exemplo, um ateu, que não sabe que Deus existe, que através de estudos, e estudos, e ciências, ela não conseguiu descobrir que Deus existe. Daí ele blasfema contra Deus, não atinge o infinito, daí ele não é castigado, porque ele blasfema contra o Deus, esse Deus que se compra nas esquinas. Para a blasfeme pegar, para ser motivo de temeridade, ela tem que ser proferida, por alguém que tem consciência de Deus, do Senhor do Universo, do meu Pai, e ainda assim, blasfemou, daí ele vai sentindo o couro, na cabeça dele, incontinente o mal-estar. daí ele abriu as portas do inferno, e a cabeça dele esquenta, como se estivesse pegando fogo, até ele achar um antídoto, até ele descobrir se vai se ajoelhar, diante do Altíssimo, arrependido. É isso, ninguém é obrigado a crer no que fala. Eu já disse, eu não sou religioso, eu sou filósofo, eu ensino, uma filosofia mística de vida. Esta é a minha missão aqui na Terra, vim aqui cumprindo o que prometia a dois mil anos, ensinar aquelas coisas que eu não podia a dois mil anos, porque os meus filhos não estavam preparados para ouvir. Eu disse, muitas coisas tenho a vos dizer, mas vós não podeis escutar agora. Ele disse que voltaria e voltei. Tenho todos a minha paz. Pergunta de Juan Pérez. Abel, Jafé, Ló, José, Araão, Elias, João Batista, Alziro e eu somos o mesmo. Peço a Deus que me tire fantasias egocêntricas, mas isso não sai da minha mente. O que faço? É um jovem de São Paulo que pretende vir lhe conhecer. Então, ele que veio pessoalmente, já que ele disse que ele é um profeta, ele deve ter, obviamente, pernas para andar, sendo que o profeta tem cabeça para raciocinar, olhos para ver, vem aqui na minha presença, e vamos a ver, eu vou ver o que que tira ou não da cabeça dele, eu vou ajudá-lo, mas tem que vir aqui, que não é um caso comum que eu posso resolver, dizendo assim, faça isso, faça aquilo. Agora, se quiser, ainda tem uma solução. Ore ao Senhor. A oração que eu ensinei, mais precisamente, o novo Pai Nosso, pode pegar lá na internet, está lá, aprenda a orar essa oração, que daí, seria uma maneira de tu não ter obrigação de vir aqui. Porque eu não obrigo ninguém a vir aqui. Mas será uma maneira de encontrar-lhes, de encontrar-lhes uma solução. A paz, principalmente a paz, daqueles que não sabem, do novo Pai Nosso. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, graças te dou pelo manchar que emana de ti, aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te, hoje e sempre ao Pai. Eu não faço essa oração para induzir ninguém, sim para instruir. Se alguém quiser, aproveita. E não adianta orar ela também, se não tiver orado com o coração também. Tem que orar com o coração junto, com todas as células do corpo, para que seja ouvida pelo infinito, pelo Altíssimo, pelo Eterno. Tenham todas a minha paz.